Eu não estudei nada de cordado para a prova de segunda e queria pedir a colaboração de todos os graduandes de biológica que me ajudassem também a não estudar nada para a prova de segunda. É geologia zero também. Geologia zero. Bem, obrigado. E eu dou o principal do pronunciamento. O que vai votar? O que vai votar? Bem, eu queria dizer que eu sou líder. É bem brasileiro. Eu sou líder. E eu queria indicar, na verdade, uma questão de afinidade. Eu sou líder. É no limite, no limite. Eu queria dizer, eu não sei onde é que eu estou, porque eu não sei usar isso. É um pingo d'água no meu olho. O que é isso? É médio, vou dando as contas, mas... Só sobrou uma bússola, uma da chuva e dois comprimidos. Por favor, é Zeca Camargo, né? Zeca Camargo, por favor, manda comida aqui para o Nulimi. Eu não sei onde é que eu estou. Eu não sei usar a bússola. Eu me perdi do resto do povo. Eu não sei onde você está. Eu não sei. Eu não sei onde você está.